Música Senhoras e senhores, autoridades e lideranças presentes ao plenário da Câmara Municipal de Sorocaba e telespectadores que nos acompanham pela TV Legislativa e por nossas redes sociais. Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Sorocaba reúne-se em caráter solene para a cerimônia de comemoração dos 25 anos da Universidade de Sorocaba, a UNISO. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, FAFI, instituição que deu origem à UNISO, começou a funcionar efetivamente em 1954. A união de seus diversos cursos deu início em 1994 à Universidade de Sorocaba, que atualmente é reconhecida como uma instituição comunitária com mais de 60 cursos de graduação e vários cursos de pós-graduação e que atende aproximadamente 10 mil alunos de mais de 70 cidades da região em seus três campi. Este evento é de iniciativa do vereador João Donizete Silvestre, que convidamos para presidir esta solenidade. Compõe a mesa de honra, juntamente com o vereador João Donizete, o arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Sorocaba, Dom Júlio Endiacamini. Convidamos também o assessor especial da reitoria da Universidade de Sorocaba, que dá nome ao Campus Raposo, o professor Aldo Vanucchi. Representando a prefeita Jaqueline Coutinho, secretário de Educação Wanderlei Aka. O reitor da Universidade de Sorocaba, professor doutor Rogério Augusto Profeta. O pro reitor da Universidade de Sorocaba, doutor José Matins de Oliveira Júnior. Pro reitor de graduação da Universidade de Sorocaba, professor doutor Fernando de Sá Delfiol. E gostaríamos também de convidar a sempre professora, e que hoje faz parte do conselho, professora Sônia Schebel. Podem se sentar, por favor. A professora Sônia já está aí chegando para fazer parte desta mesa de honra. A mesa estendida é a extensão da mesa de honra nas bancadas dos parlamentares. E esses lugares já estão ocupados por professores, coordenadores de curso, funcionários, amigos e autoridades que vieram prestigiar esta homenagem. E neste momento nós gostaríamos de agradecer aos conselheiros, tanto do Conselho Superior quanto do Conselho Fiscal, senhor José Antônio Colombo, senhor Edil Vidal de Souza, Everardo Costa Nascimento, senhor Flávio Alberto Fidencio, o ex-prefeito Paulo Mendes, senhora Priscila Franks Proença. Gostaríamos também de agradecer os coordenadores de curso, professor mestre Adriano Costa, professor mestre Fernando Negrão, professor mestre, professor doutor, desculpe, Osmil Sampaio Leite. Gostaríamos também de agradecer a presença do senhor Adriano Raimundo Dutra, do Departamento de Recursos Humanos, a senhora Inês Aparecida Ferreira, que coordena a sala dos professores, senhor Luiz Carlos Rodrigues, representando o Labcom, senhora Vilma Franzoni, representando a biblioteca, senhor Osmar Renato, da Assessoria de Relações Internacionais, senhora Beatriz Magagina, coordenadora do ProEja, e também agradecemos as presenças do secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de Sorocaba e professor da Uniso, Marcel Stefano, do diretor e professor doutor Daniel Gonçalves, coordenador de pós-graduação e processos tecnológicos e ambientais de mestrado profissional da Uniso, do diretor do Colégio Dom Aguirre, senhor José Martins da Rocha, do diretor da FATEC, professor doutor Luiz Carlos Rosa, da esposa do reitor emérito, professor Aldo Vanucchi, a senhora Rosália Vanucchi, o gerente executivo da Flextronics, senhor Marcelo Marcomini, e o senhor Kenji Yoshida, representando a Associação Luar. A todos que aqui estão presentes e que nos acompanham, teremos a todos uma boa noite. E neste momento, convidamos todos para que fiquemos em pé e cantemos juntos o hino nacional. O Hino Nacional Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, oh liberdade Desafia o nosso peito à própria morte Oh madrame, oh madrame, oh madrame, oh noves da lave Brasil, um sonho intenso, um raio vivo Que amor e esperança a terra desce Se em teu formoso céu visõe o nele A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Gigante pela própria natureza É velha sorte, padre, o mundo doce E teu futuro espelha essa riqueza A terra adorada Entre outras nuvens do Brasil Pátria amada Os filhos esses só respondem Pátria amada Pátria amada Deitada eternamente bem suspende Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulcuras, oh Brasil, flornão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, paz da vida Deus e os sonhos lindos, todos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida, amor, eu sei o mais amores Oh madrame, oh madrame, oh madrame, oh salve salve Brasil de amor eterno Seja símbolo Oh lábaro que ostentas estrelado Deitada eternamente bem suspende O que a terra, amor, eu sei o mais amores Paz do futuro e glória no passado Mas certes da justiça clara forte Terá-se o fim do Deus Não foge a luta Podem sentar Também agradecemos as presenças Da nossa guarda de honra Da guarda civil municipal Agradecemos ao comandante Mariano E agradecemos a presença da GCM Adriana Madureira Fátima e Valquíria E do GCM Bazo, Pacheco e Álvaro Passamos agora a leitura Das justificativas de ausência Todas com cumprimentos ao presidente Desta sessão solene E a toda a diretoria e reitoria da Uniso Do presidente desta casa Excelentíssimo senhor vereador Fernando Dini Que cumprimenta o vereador João Donizete Silvestre Pela iniciativa em homenagear Esta instituição de ensino Que tanto nos orgulha Pois ela não é hoje Só a Universidade de Sorocaba É uma referência para todo o Brasil Do vereador Péricles Regis Justificam também a ausência Os secretários da Câmara Municipal de Sorocaba Doutora Márcia Pegorelli Secretária Jurídica Doutor Alberto Ferreira Secretário de Gestão Administrativa Senhor José Carlos Cuevo Júnior Nosso secretário-geral Senhor Jean Melo Secretário de Comunicação Institucional desta casa Doutor Jefferson Gonzaga Assessor Legislativo da Presidência O secretário municipal Sérgio Pires de Abreu Diretor-presidente da UBS Do presidente voluntário Da diretoria executiva Da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul Senhor Alexandre Issa Latuf E das senhoras Tânia Cecília e Mari Pavlovski Da TV Sorocaba SBT e Rádio Vanguarda Sistema de Comunicação Rádio e Televisão Neste momento gostaríamos de convidar para vir à tribuna O presidente da sessão solene Vereador João Donizete Para sua saudação de boas-vindas E o discurso para os homenageados Desta noite Meu, boa noite a todos Gostaria de agradecer e cumprimentar A mesa composta Neste ato gostaria de cumprimentar Dom Júlio Endia Acamine Agradecer a ser bispo metropolitano Da arquidiocese de Sorocaba E agradecer pela presença Dom Júlio, muito obrigado pela presença Da mesma forma Gostaria de cumprimentar e agradecer O professor Aldo Vanuc Reitor emérito da Uniso E um dos grandes baluates Para que essa instituição pudesse Ter sido efetivada de fato e de direito E agora, hoje, completando o jubilhão de prato Obrigado pela presença, professor Aldo Vanuc Também gostaria de cumprimentar e agradecer A presença do professor e secretário de Educação Neste ato, representando a prefeita municipal Professor Vanderlei Aca, secretário de Educação Muito obrigado pela presença Também gostaria de cumprimentar e agradecer Pela presença O atual reitor da universidade E o nosso amigo professor Doutor Rogério Augusto Profeta Obrigado pela presença, professor Rogério Da mesma forma, também, cumprimentar e agradecer Pela presença Do doutor José Martins de Oliveira Júnior Pró-reitor da Universidade de Sorocaba Obrigado pela presença Pró-reitor da graduação da Universidade da Uniso E também ex-reitor da Uniso Professor Fernando de Sá Delfiol Obrigado também pela presença, professor Da mesma forma, professora Sônia Chebel Do Conselho Superior Demais representantes e autoridades Que se fazem presentes aqui no nosso plenário E cumprimento a todos na figura do ex-vereador E ex-prefeito da cidade de Sorocaba Que sempre teve uma participação efetiva Nas ações desenvolvidas pela Uniso O nosso amigo Paulo Mendes Obrigado, Paulo Na sua figura eu estendo os meus cumprimentos A todas as pessoas que fazem representar Estão aqui, fazem presentes aqui Na figura de autoridades Também aos funcionários e professores Da Universidade de Sorocaba Meu agradecimento a todos Eu fiz um discurso Mas, antes de iniciar esse discurso Eu gostaria de dizer Que, para nós, realmente Para nós é uma honra muito grande Poder estar fazendo esta sessão solene Porque, assim como o Paulo Como agente público Nós somos contemporâneos Do período de formação E da criação da Universidade de Sorocaba Estávamos até fazendo Um remember aqui com o professor Aldo Vanuc Lembrando de todas as dificuldades Que foi da criação da Uniso Dessa universidade comunitária As dificuldades que existiram Para que isso pudesse acontecer E o fato histórico Porque, na verdade, nós tivemos a oportunidade De vivenciar um fato histórico Porque Sorocaba, apesar de ser uma cidade Sempre foi uma das cidades mais importantes Do interior do estado de São Paulo E do Brasil, consequentemente Ela sofria muito Padecia muito Por não ter um centro de referência E por não ter uma universidade Que pudesse atender os anseios E na formação de mão de obra qualificada Para a cidade e para a sua região Porque, afinal, Sorocaba É capitada de uma região metropolitana E tivemos grandes dificuldades com relação a isso Outras cidades do porte de Sorocaba Já tinham universidades E Campinas, inclusive, era uma referência Para nós Porque, na verdade, as universidades Que lá se instalaram Principalmente as universidades públicas Foram Pavimentar o processo de desenvolvimento De Campinas e daquela região Então, Sorocaba padeceu muito Com a falta de uma universidade pública Nas décadas de 60, 70 e 80 Então, a construção dessa universidade comunitária Foi de suma importância Para que Sorocaba pudesse continuar Caminhando no seu processo De desenvolvimento social, econômico E cultural, educacional, consequentemente Porque agrega valor Então, é muito importante Que nós possamos estar reverenciando A formação e a criação Dessa universidade Essencialmente sorocabana Como foi colocado Nós estávamos colocando de fora Dos pés à cabeça Construída pelo povo sorocabano Onde, tenho certeza Que, inclusive, grande parte Dos representantes públicos Que hoje não estão aqui Por razões que Não cabe a mim Dizer-se Por quais as razões Mas que, na verdade Tiveram sua formação Dentro dessa Se não da universidade Da Uniso No que antecedeu a ela Seja a FAF Que era a antiga faculdade de filosofia Ou a facas Que era a faculdade de ciências Contábeis e administrativa De Sorocaba Que depois foi Se tornou a FIDA Como estava recordando aqui Com o professor Aldo Vanuc Para que, então Faculdades integradas Não aguirre Para que, a partir daí Pudesse dar embasamento legal Em nível federal Para a formação Da nossa universidade comunitária Então, nós somos Copartícipes da formação E devemos dar um valor Muito grande Porque ela foi criada Com esforço muito grande Pela sociedade Pelo conjunto da sociedade Sorocabana Para a formação Dessa primeira universidade Que depois veio trazer Outras universidades também Públicas Federais Estaduais E particulares também Mas a Uniso Foi a precursora disso Com todo o seu trabalho Que desenvolveu Durante décadas Para que isso pudesse ocorrer Então, parabéns a todos E faço-me o cumprimento De maneira especial Na figura Do grande articulista Do grande artífice Desse trabalho Que foi o professor Aldo Vanuc E com ele também Todas as pessoas Que trabalharam com o senhor Professor Parabéns Por esse empenho Por essa dedicação Que hoje está Estamos registrando aí Um jubileu de prata Senhoras e senhores Boa noite Autoridades já Denominadas Por nosso cerimonial Obrigado pela presença De todos Magnífico reitor Da Uniso Professor doutor Rogério Augusto Profeta E me permito aqui Quebrar o protocolo E também complementar O nosso reitor Professor doutor Aldo Vanuc E o nosso amigo Ex-reitor E pró-reitor Da graduação E assuntos estudantes Da Uniso E secretário executivo Da Fundação Dom Aguirre Professor Fernando De Sá Delfiol Os três reitores Que foram os três reitores Até nessa data Da Uniso Agradeço pela oportunidade De ser o autor Desta sessão solene Em homenagem Aos 25 anos De fundação Da Universidade de Sorocaba Tal homenagem Obteve a aprovação Unânime Desta Casa de Leis O que reflete O reconhecimento E o respeito De todos Por esta instituição De ensino A Universidade de Sorocaba Uniso É uma universidade Comunitária Sua mantenedora É a Fundação Dom Aguirre Entidades sem fins lucrativos Instituídas com o objetivo De fomentar o ensino Em toda a região Suas origens Remontam a 1954 Com a instalação Da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Uma das primeiras Do interior do Estado Seu reconhecimento Como universidade Se deu Em 15 de setembro De 1994 A Uniso É gerida Por conselhos Formados Por representantes Dos professores Dos alunos Dos funcionários Da mantenedora E de toda a sociedade Em busca de resultados sociais Trabalhando com a comunidade Pela comunidade E para a comunidade Dentro de uma visão ética De formação E construção Da cidadania É seu compromisso Oferecer a mais alta Qualidade de ensino Construindo conhecimento Técnico-científico Promovendo a pesquisa E atividades de extensão Voltadas para o desenvolvimento Regional Em 1995 Começaram a funcionar Análise de sistemas Análise de sistemas Jornalismo Publicidade Propaganda E direito Em 1996 Comércio exterior E pedagogia Em 1997 Letras Português e espanhol Em 1998 Farmácia e bioquímica Terapia ocupacional Hotelaria Turismo E matemática Em 1999 Houve a inauguração Da primeira parte Da cidade universitária Em 2000 Em 2000 Foram inaugurados Na cidade universitária Os laboratórios De saúde De hotelaria E turismo Em 2001 Começaram a funcionar Dois novos cursos De graduação Sistemas de informação E nutrição Em 2002 Foi inaugurado O laboratório De nutrição E iniciados Os primeiros passos Para a abertura De cursos Da Unismo Fora de Sorocaba A saber Em Tietê Em 2003 Iniciou-se O curso de pedagogia Em Tietê Em 2004 Iniciaram-se os cursos De teatro Arte Educação Física Relações Públicas E em Tietê O curso de administração De negócios Foi inaugurada A biblioteca central A Luís de Almeida Na cidade universitária Na pós-graduação Os cursos de especialização Ganharam grande incremento A partir da década De 80 Com ofertas Em média De 10 cursos Por ano Em 2006 Começaram a funcionar Os cursos superiores De tecnologia Em gestão De marketing De varejo Gestão De produção Industrial Gestão financeira Design gráfico E o bacharelado Em biotecnologia Em 2007 Foi reconhecido E recomendado Pela CAPES Que é a coordenadoria Profissional De pessoal De nível superior Do Ministério De Educação Em 2007 Foi reconhecido Pela CAPES O terceiro mestrado Da instituição Em ciências Farmacêuticas Enquanto que os programas De mestrado Em educação E comunicação E cultura Receberam respectivamente Conceitos De 4 e 3 Na avaliação Tienal Daquela coordenação No ano de 2008 Deu-se início Ao funcionamento Dos primeiros cursos De engenharia Da universidade Em engenharia de produção E engenharia ambiental Além do funcionamento Do curso superior De tecnologia Em gestão De equinocultura Também Foi recomendado Pela CAPES O primeiro doutorado Da universidade Em educação Já em 2009 A universidade Iniciou o funcionamento Dos cursos superiores De tecnologia Em design De interiores Design do produto E gestão Da qualidade Além do bacharelado Em design Nesse ano A universidade Também passou Por sua primeira Avaliação De recredenciamento Nos modos Do sistema nacional De avaliação Da educação Superior Sinais Obtendo o conceito Institucional 4 Sendo que a nota Máxima É 5 Em 2010 A Uniso Iniciou um novo Período De gestão Com a posse De uma nova Direitoria Nesse sentido Houve a integração Das prós Reitorias De graduação De pós-graduação E pesquisa E extensão E assuntos comunitários Em uma nova Pró-reitoria Acadêmica Em 2011 O Conselho Universitário Aprovou A criação Do curso De psicologia Modalidade De bacharelado Cujo pedido De autorização Foi protocolado No Ministério Da Educação Nesse ano O Ministério Da Educação Também autorizou O funcionamento Do curso De direito No campus Tietê No ano De 2012 Iniciam-se As atividades Do primeiro curso Medicina Veterinária Da região Em 2013 Foi aprovado Pela CAPES O quarto mestrado Da universidade Em processos Tecnológicos E ambientais Mestrado Profissional Em 2014 Começou a funcionar O curso De ciências Biológicas E a universidade Também deu entrada Em seu processo De credenciamento Institucional Para educação À distância Em 2015 A universidade Protocolou No Ministério De Educação O pedido De autorização Do curso De odontologia Neste ano Investindo Na capacitação Docente O programa De aperfeiçoamento Docente PAD Foi reformulado Focando suas atividades Em oficinas Sobre metodologias Ativas De aprendizagem Também foi aprovado Pelo MEC O segundo Doutorado Da universidade Em ciências Farmacêuticas Em 2016 Iniciou-se a oferta Do curso De engenharia mecânica E a universidade Obteve autorização Para o funcionamento Do curso De odontologia Pelo Ministério Da Educação No ano De 2017 Deu-se início A oferta Dos cursos De biomedicina Moda Moda E odontologia Nesse mesmo ano A universidade Iniciou A construção De um novo prédio Que abrigará A clínica De odontologia E alguns laboratórios De pesquisa Bem como Todos os programas De pós-graduação Estricto senso Da universidade Da universidade Obteve O conceito 4 Na última avaliação Quadrenal Da CAPES Já em 2018 A Uniso Iniciou um novo Período de gestão Havendo reestruturação Na reitoria Formada Agora pelo reitor Que assume também As funções Da então Pró-reitoria Administrativa Pelo pró-reitor De graduação E assuntos estudantis E pelo Pró-reitor De pós-graduação Pesquisa, extensão E inovação Essas duas novas Pró-reitorias Foram criadas Pelo desmembramento Da então Pró-reitoria Acadêmica Neste ano A Uniso Também recebeu A avaliação Para seu credenciamento Institucional Perante o Ministério da Educação Obtendo O conceito Final 5 Numa escala De 0 a 5 Ou seja A nota máxima Atualmente A Uniso Conta com alunos De cerca De 70 cidades Situadas Num raio De 100 quilômetros De Sorocaba Neste momento Gostaria de citar O defensor De uma sociedade Solidária O etnólogo Antropólogo Professor Educador Darcy Ribeiro Que dizia Que Abre aspas Sem um povo Educado Não há como Fazer um país Crescer Fecha aspas Mineiro Revolucionário Engajado E movido E movido Pela obsessão De salvar O Brasil Era Era um Homem Que pensava Grande Por isso Deu tanta Importância A educação Vista por ele Como um único Meio Para alcançar Essa transformação Social Transformação Social É essa Que está Intrínseco Na missão Da Uniso Ser uma Universidade Comunitária Que Por meio Da integração De ensino Da pesquisa E da extensão Produza conhecimentos E forme profissionais Em Sorocaba E região Para serem Agentes De mudanças Sociais À luz Dos princípios Cristãos Acredito Que a Universidade De Sorocaba Além de ter História É um exemplo De educação Comunitária Suas raízes E valores Deixam claro A preocupação Social Educacional E cidadã Que tem Perante a sociedade Na qual está Inserida A Universidade De Sorocaba Tem Com um De seus Objetivos Formar profissionais E inserir-nos No mercado De trabalho Esta terra De Baltazar Fernandes Que tanto amamos Agradece Efetivo A participação Da Uniso Para o progresso Do município De Sorocaba E de toda a região Que Deus abençoe A todos nós Muito obrigado Momento cultural Ouviremos agora A primeira apresentação Do grupo Escalafobéticos Com os músicos Guilherme Durão Mauro Tanaka E Theo Queiroz O Guilherme E o Mauro São egressos Do curso de música Da Uniso Esse grupo Nasceu Para promover O desenvolvimento Musical Em comunidades De vulnerabilidade Econômica Seu idealizador Mauro Tanaka Aplicou seus conhecimentos Musicais E sua formação Para construir Instrumentos musicais Alternativos Que não demandassem Grandes investimentos Vamos ouvir Boa noite Uma honra Estar aqui Com todos vocês Uma gratidão muito grande A Uniso Que participou Da minha formação Como músico Como pesquisador Do sons Então Tenho uma Gratidão muito grande Pelo professor Adriano Coordenador do curso de música E por todo mundo Que está aqui Espero que vocês gostem Vamos lá Boa noite A gente usou aqui sensores Tem uma música eletroacústica Obrigado Muito bem É um número Agora vocês têm Daqui a pouquinho O grupo escalofobético Volta Para apresentar mais Para a gente E viu Mauro Nosso vereador Pediu para você Tocar um pouquinho mais Da próxima vez Tá bom Neste momento Nós vamos assistir A um vídeo Alusivo aos 25 anos Da Uniso É um vídeo Estab olduğunu Tchau urm Tchau O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 é isso? O que 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 é isso?